O que uma vitória não faz? Resgata esta tranquilidade e que permite os titulares a um período sem nenhuma movimentação. Não se movimentaram, mas acompanharam os reservas em um coletivo contra o sub-20 azulino. E Fábio Oliveira viu o atacante Mendes dando ar da sua graça. Que belo gol! Será que Mendes já está anunciando? Quero ser titular! Eu vim buscar o meu espaço, vim para trabalhar, estou com muita vontade, muito feliz aqui. Acredito que fiz um bom treino, é lógico que ainda falta muita coisa, ainda senti um pouco de dificuldade na movimentação. Mas graças a Deus saíram algumas jogadas, onde consegui marcar um gol no treino. Eu acho que é importante para que a gente comece a ganhar confiança para os próximos trabalhos. Esta folga dos titulares acaba hoje, quando os preparativos para a partida contra o Náutico vão começar. E este Náutico é de Roraima, que vai jogar em casa, ou seja, em Boa Vista. Aí entra mais um martírio para os azulinos. A viagem que até aqui será via Brasília. 20 horas até chegar na capital roraimense. É desgastante. É um prejuízo muito grande, mas que a gente tem que superar, porque quando o resultado é negativo, isso não é colocado muito em questão, não é lembrado dessa dificuldade que a gente vai ter que passar. Se o deslocamento não bastasse, tem mais uma questão. Quem é este Náutico? Sabemos que é mais um sem grandes tradições no futebol brasileiro. Eu particularmente não conheço, é claro que a gente entra dentro de campo respeitando, até porque a gente sabe que não é um campeonato fácil e principalmente por não conhecermos o adversário, a gente sabe que a gente pode ser surpreendido e chegar lá e encontrar uma equipe bem postada, bem disposta, principalmente porque está jogando contra o Remo. Então é precavido, é superando essas dificuldades, principalmente pela viagem, mas é concentrado e ligado para fazer um bom jogo. E ontem à tarde a diretoria anunciou as decisões. A primeira é dar um tempo com contratações. A segunda é com dispensas. Dois jogadores, por questões técnicas, foram liberados. Foi o Tardelli e o Denise, o treinador que trabalha com 26 jogadores. E depois desse jogo ele está avaliando o plantel e teve essas duas dispensas. E daqui para frente, contratação não vai ter, vai avaliar mais o plantel. Futuramente pode ter contratação, mas por enquanto ainda nada.